Amores, de volta no canal. Como prometido, chegou Hiroshima. Estou morta de cansada. Gente, já vou pedir pra você deixar o like agora no começo, porque no YouTube agora tem que ter um tempo de visualizações pra aceitar o seu like. Então, deixa o like agora que vocês estão começando a assistir esse vídeo. Eu estou muito cansada, estou fazendo com muito carinho pra vocês. Acabei de chegar numa correria só. Então, nos ajudem aí no crescimento do canal. Deixa o like, tá bom? Vou mostrar pra vocês a primeira coisa que chegou aqui, vou mostrar. É um... tá tudo lacrado, acabei de chegar, gente, não abri nada. Casaquinho em malha piquê. Esse é na cor marinho. Vou mostrar pra vocês também no catálogo. Já deixei o catálogo ali pra não dar muita correria. Mas, como sempre, tem uns imprevistos, né? Espero que rasguei, gente, a embalagem. Espero que não precise trocar, porque acabou rasgando sem querer. É este casaquinho aqui. bem gostoso essa malha piquê. Não é aquela malha, porque tem malha piquê um pouquinho mais rígida. Essa é aquela que tem bastante elastano, que tem um toque mais suave, que eu gosto bastante, gente. Esse aqui é no tamanho G, tá? Casaquinho. Olha, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Não é um casaquinho muito comprido e também não é muito curto. Ideal mesmo, tá? Esse casaquinho, ele tá por 38 reais, se eu não estou enganada, tá? Veio bastante nessa campanha. Esse aqui é o pedido da campanha, gente, 5 e 6. Veio bastante desse casaquinho. Veio preto, veio cinza, que não veio mais nessa campanha nova. Olha, gente, minha unha tá toda borrada, tá? Não repara, não. É esse casaquinho aqui, ele foi 38 e 90, tamanho G. Exatamente, tá? Ele é pequeno, não esqueçam. Esse aqui é um casaquinho em malha canelada, tamanho G, ó. O casaquinho que veio na campanha antiga, nessa nova não tem mais e eu achei uma pena, porque ainda vai estar um pouquinho frio, eles poderiam ter deixado mais uma campanha com os casaquinhos, mas tiraram. Esse aqui é maravilhoso também, gente. Olha que coisa mais linda. é o mesmo comprimento do outro, pelo menos parece bastante ser. Desse aqui vieram dois, esse é o G e veio mais um P. Vou mostrar pra vocês um pouquinho a diferença, a diferença que vai ter. Atrás deles são iguais também, ó, igual o Marinho, não tem nada, tá bom? Aqui, ó, aquela costura dupla, né? Pra fazer esse acabamento. Tem aqui, ele é perfeito. Pra quem tem dúvida, esse fica, tem bastante elastano. Tá? Vou mostrar pra vocês também no catálogo. Esse foi um pouquinho mais caro, esse é 45 e 90, tá vendo? Esse aqui, bem bonito. Gostei bastante dele. Vamos pro próximo. Essas aqui são as minhas notas, tá? Hiroshima, a notinha. Veio esse vestido, deixa eu conferir com vocês. Vestido com transpasse tamanho G. O comprimento desse vestido aqui é clássico, não sei o que é. Essa estampa é maravilhosa. Na outra abertura, vocês viram. Eu mostrei um outro modelo desse vestido, mas com a mesma estampa. Olha que coisa linda, é bem vivo, sabe? Olha essa manga, que coisa linda. Ui! Ela é bem abertinha assim. O transpasse dele aqui, ó, no busto. Transpasse. Aqui ele tem essa palhinha pra dar tipo um cintinho. E aqui a parte da saia dele, ela não tem babado, tá? Não é... É reto. Atrás. Ele é todo reto, não tem detalhe. Pra quem tem dúvida, essa aqui é a malha... Ai, minha Deus. Malha crepe, ó. Como ela tem elastano, gente, ó. Pessoal sempre tem dúvida, pergunta, estica. Então, vou mostrar pra vocês. Espero que eu lembre de fazer isso em todos, tá? Estica bastante, tá? Esse vestido... Lembrando que esse pedido é da campanha 5 e 6. No caso, é 6, tá? Campanha 6. Deixa eu achar aqui, gente, esse vestido pra vocês. É esse aqui, por 55 e 90. Por ser malha crepe, gente, eu achei o preço dele muito bom. Comprimento clássico, 55 e 90. Tamanho G, tá? Próximo. Nossa, o G ficou tudo por cima, né? Tudo G aqui. Esse aqui, ó. É aquele xadrezinho. Muito, bastante comentado aí, né? Ele é em malha jacá. Vamos ver aqui. Tem sido maravilhoso também, bem gostoso. Não é aquele jacá bem grosso, não. Eu acho que é o light esse aqui até, né? Ele é mais fininho um pouquinho. Nada também de tão fino, não. Ele chega a ser um pouquinho mais grosso do que a malha crepe que eu acabei de mostrar. Olha o detalhe dele. Também tem uma palinha como se fosse um cinto. Costura, nada de elástico na cintura. É costura. E embaixo, ele tem esse babado aqui. Ótimo para o inverno, gente. Olha como ele é lindo. Aqui ficou bem imprensado pra mim gravar o vídeo pra vocês. Olha. Os meus pedidos depois eu vou deixar... Vou mostrar pra vocês em vídeo. Não vou passar em fotos, não. Vou passar em vídeo que eu acho que é melhor. Vou procurar um lugar com bastante luminosidade pra mostrar pra vocês. A parte de trás também tem o babado, né? Esse aqui já não tem tanto elastano quanto os outros. Ele tem pouco, olha. Ó. Não vai mais. Ele não cede mais do que isso. Ó. Cintura. Quadril. Tá vendo? Mas ele estica sim. Não vai ficar apertando você, né? Até aqui na manga também estica bastante. Tá bom? Muito bonito, manga longa. Ótimo para o inverno, gente. Ele é perfeito. Esse vestido é maravilhoso, né? Vou mostrar pra vocês. É um dos que fez bastante sucesso agora em inverno. Todo mundo queria. Esse aqui, ó. É igualzinho. Eu acho que ele é mais bonito. 83,90. Tamanho G. Comprimento clássico. E eu acho que ele é mais bonito, pessoalmente, do que na revista. Olha só. Ver se vocês conseguem ver o xadrez dele aqui. Pro xadrez que tá aparecendo no catálogo. Eu achei mais bonito esse daqui, pessoalmente. Próximo. Este é um vestido com transpasse. Ai, gente, esse vestido aqui. Muita gente já fez a abertura porque ele já tá na revista, no catálogo há um ano. Então, muita gente já tem. Mas foi pedido. Da outra vez ele não veio. A cliente ficou bastante chateada. Coitada que ela tava muito ansiosa. E ela pediu de novo. E agora veio. Olha, gente. Ele é muito lindo. Gente, eu amo esse vestido. Ele tem esse detalhe aqui, né? Estica bastante a malha canelada. Mexe com a canelada. Ele não tem babado. Ele é bem, ó. Retinho. Só que eu tô achando que essa cintura dele de G tá muito pequena. Olha isso, gente. Olha. Olha atrás. Ainda bem que eu não pedi ele pra mim. Embora ele estique, ele ia ficar justo. Eu sempre vejo nas meninas mesmo ele bem justo. Acho que já é o modelo dele mesmo. Porque esse que eu pedi G, olha só a diferença de cintura. G, olha só a diferença de quatro dedos, mais ou menos, da cintura de um para o outro. Pra quem já tem esse aqui, que era mais antigo, esse aqui é maior, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Eu não comprei esse vestido justamente por isso. Porque no modelo aqui do catálogo e nas pessoas que eu vi no Instagram com ele, eu vi que ele tava muito justo. Eu falei, poxa, as pessoas estão bem mais magrinhas. Ele tá justo. Em mim ia ficar como esse vestido, né? Aí eu não quis arriscar, não. Mas que desde quando lançou, todo mundo tava de olho nele e tava. Olha, é esse aqui, gente. Lindo. Ele tá R$ 78,90. Tinha pedido uma vez, não veio. Agora ainda bem que veio, né? Próximo. Esse é lindo, gente. É novo, né? Na campanha passada agora. P, também malha canelada. Mas ele é com... Eu não sei se é lanca ou se é elastano. Vamos ver aqui agora. Que é poliviscose. Depois eu coloco certinho nesse plástico, gente. Olha que lindo. Esse é P, gente. Olha o detalhe. Estica, né? Ó, bastante. Ele é poliviscose, tá? Poliviscose é essa parte preta dele. Olha que coisa mais linda. Esse detalhe preto é só na frente, atrás ele é liso. Olha a manguinha. Muito bonito. Gente, eu amei. Esse aqui eu também tava de olho. Como sempre eu tô de olho em tudo, né, gente? Não, mas eu tava de olho nele. Mas quando eu vi que ele era médio, comprimento médio esse aqui, gente. Aí eu não quis arriscar. E também a menina já tinha ficado de olho nele. Não, não pode ficar, não vou ficar, não. Poderia ficar muito curto. Aí eu não quis arriscar, né? É esse aqui, ó. Lindo. Eu acho que, pessoalmente, ele é mais bonito. R$ 64,90 o valor dele. Veio também o casaquinho que mostra logo em cima, que é igual àquele que eu mostrei. O G. Só que esse é o P. Eu vou abrir só pra vocês dar uma olhada na diferença de tamanho, tá? Porque o modelo é exatamente o mesmo. As embalagens estão todas rasgando. Olha, esse é o P. Bem pequenininho. Lindo, 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 gente. Olha esse. Ó, esse é o P. Vou pegar o G pra vocês verem. Pra tá comparando, tá bom? Este é o G. Tem diferença. Visível. Visível. Lindo. Não preciso nem mostrar no catálogo, né? Porque eu mostrei o primeiro, é a mesma coisa. Veio... Não, gente, peraí, me perdi agora. Que que é isso? Casaquinho e malha pequena cor preta. Ele é igual o azul marinho. Mesma coisa, só que ele é preto. De cliente, gente. Começo a ficar rasgando todas as embalagens. Ó, mesma coisa daquele azul que eu mostrei. Bem bonito. No preto. Eu gostaria de ter pedido um preto desse. Mas aqui eu já tenho um boleirinho, um casaquinho preto. Achei que ia ficar muito mais do mesmo. Se ele tivesse pelo menos algum detalhe, eu pediria. Mas ele vai ficar parecendo muito com o que eu já tenho. Aí eu não quis pedir, tá bom? Esse é o mesmo do azul. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. É a mesma coisa, só muda a cor. Descose. Aqui, ó. É o que tá com esse vestidinho aqui. Tá vendo, gente? Ele é R$38,90. E esse que eu mostrei pra vocês é tamanho G. Tá bom? Tá acabando já, gente. Esse aqui é um vestido G. Também da coleção móvel. Esse aqui é gésser acetinado. É um gésser grosso, já deu pra perceber. Não é aquele fino. É aquele que é o acetinado mesmo, gente. Que é uma faixa, eu vou pegar. Que ele tem um leve brilho. Um leve brilho, tá? Muito bonito. Olha o detalhe aqui. Eu sabia. Olha só que lindo esse detalhe. Parece um laço. Fica aqui. Maravilhoso. Lindo. Perfeito, gente. Atrás, óbvio. Ele não tem nenhum detalhe nas costas. Simples mesmo. Mas o detalhe lindo está aqui na frente, tá bom? E vem com... A faixa que eu deixei cair. É, as minhas faixas estão vindo todas dessa vez. Sempre estava faltando faixa, lembra? Dessa vez está vindo todas. Vamos lá. Vamos achar aqui esse vestido. É esse aqui, ó. 61,90. Tamanho G, comprimento clássico. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. O último modelinho é um casaquinho. Esse aqui veio lacradinho. Assim, ó. Mas eu tenho autorização para abrir. Não tem problema. Vou tentar abrir com cuidado, né? Ele é... Eu estava muito curiosa para saber se esse seria um material bom. Gente, ele é enorme. Não sei. Eu achei um pouquinho grande. É um blazezinho. Se eu não estou enganada, é moletinho. Eu vou conferir com vocês. A manga comprida. Tem a golinha aqui, ó. Certinha a golinha. Com a costura por dentro. É um blazezinho mesmo. Modelinho de blazezinho. Eu só não sei se ele vai ter o caimento. Porque ele não tem costura atrás, gente. Eu não sei se ele vai ter aquele caimento certinho de acinturado, né? Só vestindo. Mas como não é meu... Não vou poder vestir, gente. Não é grosso. Mas também não é tão fino. Eu acho que é o mesmo moletim da 4 estações. Não tem diferença. Entendeu? Para quem já tem alguma coisa nesse tecido da 4 estações. É o mesmo. Não tem botão também, tá? Sem botões. Não fecha. Então é só para deixar abertinho mesmo. Ele é um G. Parece um GG, gente. Em vista dos casaquinhos, ele parece um GG. Dos... É, dos casaquinhos. Esse aqui é blaze. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho esse blaze aqui. Quando eu vi, eu também queria ele. Mas fiquei na dúvida do tecido. Aqui, ó. Esse aqui. R$ 54,90. Muito bonito. Só achei ele um pouquinho grande. Não sei no corpo, né? De repente. E veio... Bala Caciel. Aqueles que eu sempre vendo, né, gente? E veio aberto novamente para a mesma cliente. Meu Deus. Olha. No tripés. Creme com castanha da Índia. Mas olha aqui, ó. Vazando. Vou ter que conversar com ela. Não sei o motivo. Tá? Gente, foi só isso da Hiroshima. Espero que vocês tenham gostado. Não acabou, gente. Eu vou mostrar para vocês. Eu vestida nos meus looks que acabou de chegar. Tá bom? Um beijo. Não deixe de deixar. Não deixe de deixar. Eu sempre falo isso. Não esqueça de deixar seu like. E de se inscrever no canal. Tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo seguido desse, já estarei gravando neste momento. É a 4 estações. Então, se você gosta da 4 estações, não perca esse vídeo por nada. Beijão, meus amores. Então, meus amores. O casaquinho. O primeiro casaquinho é este aqui. Vou mostrar para vocês. O casaquinho azul marinho. Ele está se igualando atrás porque o vestido também é azul marinho. Esse vestido é da coleção antiga da Lene Barros. Bem legal, né? Gostei. O detalhe. Parece até que virou conjunto. Vou descer um pouquinho aqui. Para vocês verem. E coloquei a mão na frente. Vamos para o próximo. O outro, gente, é este aqui. Também o casaquinho, né? Mesmo modelo, só muda a malha. Eu gostei porque ele tem um caimento bem legal. Olha aqui as costas. Ele fica certinho. Não fica largo. Fica certinho. Espero que vocês tenham conseguido ver. Vamos para o próximo. Agora vem os vestidos. Esse vestido aqui, gente, é maravilhoso. Olha o detalhe que eu falei. Vê se vocês conseguem ver. Parece um laço, né? Muito, muito bonito. Vem com a faixinha que eu mostrei, né? Está um pouquinho difícil de ver a parte de baixo, mas eu vou virar um pouquinho o celular. Ai, está caindo. Olha. Vamos ver se vocês conseguem ver o comprimento. Muito bonito esse vestido. Vamos para o próximo. Esse daqui é o mesmo vestido, o mesmo modelo daquele de... que eu tenho de listra, mas esse é estampado. Aquela palhinha que tem. Comprimento. Vou tentar mostrar atrás para vocês. Muito bonito. E esse transpasse aqui, ó. Vamos para o próximo. Esse daqui eu achei que ele ficou bem certinho. O único problema desses vestidos assim, que geralmente eu gosto de usar com cinto preto, um cinto de alguma cor, aí já tem a palhinha, né? Mas não atrapalha em nada. Às vezes se o cinto for mais larguinho, dá para pôr por cima. Marcou aqui a barriga da pessoa. Mas ele é perfeito. É um vestido muito perfeito. Vou tentar mostrar para vocês. E acabou, gente. Foram só esses vestidos. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ver mais fotos, terá lá no meu Instagram, tá bom? Segue lá no Instagram que vocês vão conferir as fotos bem detalhadas, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima.